O Tocantins e suas riquezas. A maior delas é, sem nenhuma dúvida, a sua gente. Um povo guerreiro, cheio de ideias criativas e que sempre fazem muita diferença. Vamos a Palmeiras do Tocantins, no norte do estado, a cerca de 500 quilômetros da capital Palmas, onde este ano acontece a décima FEAPA, Feira de Alimentação e Agricultura Familiar de Palmeiras. O evento já virou tradição, uma iniciativa importante de geração de emprego e renda e aquecimento da economia de toda a região. E a nossa expectativa é de receber um público de 25 a 30 mil pessoas. Vamos movimentar consideravelmente a economia da nossa região. A expectativa é que o movimento seja mais de meio milhão de reais. Outro ponto importante são as oportunidades que a população, principalmente pequenos produtores, têm de acesso a novas tecnologias, além, é claro, de comercializar sua produção durante a feira. Os nossos agricultores estão ansiosos, já temos mais de 100 inscritos, e eles, nesse evento, têm a oportunidade de participar de rodadas de negócios, de cursos, de palestras, onde eles aperfeiçoam o seu conhecimento. Além dos negócios, a FEAPA oferece barracas com comidas típicas, artesanatos e, a cada ano, uma programação diferenciada de shows artísticos. Este ano, já estão confirmados. Davi Sasser, Soró Silva, Luana Magalhães, Bruno Sampaio e Josué, entre outras atrações. O evento tem o apoio do governo do estado e, todo ano, na programação da feira, uma grande cavalgada movimenta ainda mais a pequena cidade do norte do Tocantins. Você é o nosso convidado a participar desse grande evento. É uma feira ininterrupta. Ela começa no dia 18, termina só no dia 21. Cada hora, com mais atrações, workshops, palestras, enfim, você é o nosso convidado a participar. Convite feito, aproveite a festa e parabéns ao bravo povo de Palmeiras do Tocantins.